Verá o mundo por toda a cidade Bom, eu queria agradecer a todo mundo que participa aqui da nossa vida aqui diariamente aqui no Sr. Caneca A nossa família principalmente E é isso Queria agradecer, Carl, todos os clientes do Sr. Caneca durante esses seis anos Os amigos, os parceiros, nossos clientes que acompanharam a gente nessa luta Agradecer a todo mundo e obrigado e vamos partir Tem mais aí pra ver Eu caminho a cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se meus dedos, eu me entendi Se o meu corpo virasse só Minha mente virasse Só chove, chove Chove, chove Se o meu corpo virasse só Se o meu corpo virasse só Se o meu corpo virasse só Minha mente virasse só Mas se chave, chove Chave, chove Se um dia pudesse ver, meu passado inteiro, que fizesse imaginário, os primeiros emoções, o meu corpo viraria som, minha mente viraria som. Mas eu soube, 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 soube. Eu soube, soube, soube. Eu soube, soube. Eu soube, soube, soube. Se um dia pudesse ver, meu passado inteiro, que fizesse imaginário, os primeiros emoções, o meu corpo viraria som, minha mente viraria som. Mas eu soube, 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 soube. Soube, soube, soube. Soube, soube, soube. Soube, soube. 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 Soube.